Hoje, 4 de março de 2024, tivemos a honrosa presença do professor Abinadade da cidade de Cajazeiras, do IFPB, diretor do IFPB, que está aqui conosco, participou em um momento com a nossa equipe gestora, onde trouxe-nos projetos para apresentar, exatamente para fomentar e estreitar essa parceria institucional entre o IFPB e o município de Monjeleque. Obrigado, Marcos, pela porta que você abriu, desse momento tão importante, desse encontro de gestores do município de Montorebe. E é muito importante esse estreitamento de relações institucionais, porque nós vamos viabilizar cada vez mais a capacitação do nosso cidadão dentro da possibilidade que o Instituto Federal da Paraíba tem a ofertar para os municípios. Nós estamos nos colocando à disposição do município, não só para que as pessoas que fazem parte do Montorebe estejam no IFPB Campos Cajazeiras, mas que a instituição seja presente nos municípios que são parceiros onde nós atendemos. Então nós ficamos muito felizes, esperamos que desse momento saiam vários frutos de capacitação e muitos projetos sejam ser exitosos nessa parceria. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado.